Mefi Bozete, quem era esse cara? Mefi Bozete, as marcas da sua vida. Primeiro ele perdeu tudo e era da linhagem real. Neto de Saul e filho de Jônatas. O pai morreu, o avô morreu, perdeu o lugar na linhagem real. Olha o que acontece na vida desse cara. Um acidente grave, quando sua ama recebe a notícia que o pai estava morto, o avô estava morto, corre com o garoto, com medo dele ser trucidado e o garoto cai, sofre um grave acidente e fica paralítico de ambos os pés. A partir daí passa a depender dos outros para viver. E o significado do nome diz a sua história. Mefi Bozete significa vergonha destruidora. Agora, olha os motivos da virada. É profético para você. Ele pertencia à linhagem real. Você pode estar vivendo o pior momento da sua vida, mas você pertence à linhagem real. Gálatas 4, 7 diz, Você já não sois servos, mas filhos. Se sois filhos, sois herdeiros de Deus por Cristo. Vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa. Você não perdeu realeza. Olha o motivo da virada. O rei Davi manda chamar Mefi Bozete. O rei dos reis vai te mandar chamar. A qualquer hora, o rei dos reis vai te mandar chamar. Olha o motivo da virada. O favor do rei. Manda chamar esse cara. Devolve todas as terras de sal e de joratas para ele. Devolve tudo que é dele. Não é apenas o rei te chamar, mas é o favor do rei. O rei dos reis tem favor para manifestar na sua vida. Quem crê, quem recebe essa palavra.